De volta para falar dos preços do milho no Brasil que vem recuando diante da futura oferta volumosa do cereal ao fim da segunda safra do Brasil. O clima por enquanto tem indicado boa condição para o desenvolvimento das plantações Brasil afora e com isso o mercado já espera bom volume de oferta nos próximos meses. Os valores com isso vem recuando em todo o país. Em Minas Gerais a queda nos últimos 15 dias chega a mais de 14%. Vamos acompanhar então os valores no estado mineiro então. Veja que no dia 27 de março preço médio estava em R$ 27,50 pela saca do milho. Mesa encerrava no dia 31 já no patamar de R$ 26 e começava abril com nova queda de preços. No dia 4 já estava em R$ 25 a saca. Na última sexta-feira dia 7 do mês os valores recuavam para R$ 24 a saca e mantém este patamar pelo menos agora no início da semana. Registrando este preço no dia 10 de abril. O acumulado dos últimos 15 dias portanto há uma queda de 14,29% no preço do cereal. São R$ 3,50 a menos por cada saca negociada. A confiança do mercado sobre uma produção muito cheia de milho no Brasil é tão forte que o recuo em alguns estados chegam a ser assim de quase 0,5% por dia em média. É o caso do estado de São Paulo que nos últimos 15 dias perdeu 7,16% e isso totaliza quase 0,5% na média por dia de queda no preço. Os valores atuais estão na casa de R$ 26 por saca e você acompanha comigo aqui o intervalo analisado pela equipe do Agricultura BR. No dia 27 de março tinha o valor de R$ 28 por saca. No dia 30 do último mês estava em R$ 27. No dia 5 já na última semana recuou para R$ 26,50. Na sexta-feira do dia 7 caía para R$ 26 e nesse 10 de abril mantém o valor de R$ 26 por saca de 60 quilos. Queda, portanto, de 7,14% para o preço do milho nesse estado. E é só uma mudança muito drástica no clima que pode trazer alguma reação invertida para os valores do cereal aqui no Brasil. Na região sudeste do país as precipitações têm sido fracas nos últimos dias, o que já traz alguma má distribuição na umidade do solo. Vamos saber agora com a Nadiara como que está essa situação no sudeste do país e qual a previsão para os próximos dias. Durante os últimos períodos as chuvas têm se mantido mais regulares sobre o estado de São Paulo e sul de Minas Gerais, onde a gente observa que há níveis de umidade no solo mais elevados, principalmente na área rosa do mapa. O índice de umidade no solo chega até 100%. Mas como é normal desta época do ano, a chuva já vem reduzindo gradativamente. Por isso que a gente observa que grande parte aqui do centro e norte de Minas Gerais apresentam índices mais baixos de umidade e principalmente o Espírito Santo, que teve chuva abaixo da média, bem abaixo do que é normal para o verão, ainda enfrenta irregularidade das chuvas e também déficit hídrico. A gente observa que o índice de umidade no solo em todo o estado está abaixo dos 10%. Agora, durante esta semana, teremos a passagem de uma frente fria pelo sudeste. Esse sistema favorece o retorno das chuvas para as áreas produtoras de milho e segunda safra, áreas de café e também de cana de açúcar. Não são esperados volumes tão expressivos de água a ponto de impactar nas atividades no campo, mas é uma chuva que deve abranger grande parte dos estados. As áreas mais beneficiadas devem receber em torno de 15 milímetros. No decorrer do segundo período, a chuva será mais abrangente sobre São Paulo, com volumes que podem ultrapassar 30 milímetros em cinco dias. Aqui sobre o estado de Minas Gerais chove mais sobre o sul e no norte previsão de tempo mais seco. Entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, chuva irregular. Pode chover até 30 milímetros, mas de forma pontual e também principalmente aqui na região de divisa dos dois estados. No decorrer do terceiro período, entre os dias 20 e 24 de abril, mais uma vez tem previsão de chuva em todo o sudeste do país, mas como é normal da época do ano, a chuva já não vem com volumes tão expressivos. É uma chuva que mantém o nível de umidade no solo naquelas áreas que já estão mais encharcadas, mas não é o suficiente para recuperar o déficit hídrico, principalmente no estado do Espírito Santo. Música